Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amado irmão, amada irmã, hoje dia 24 de maio, terça-feira, o tema do programa é Eu vos enviarei o Espírito. É a promessa de Jesus aos seus discípulos e aqueles corações abertos, aguardando que se cumprisse a promessa, a festa que nós celebramos solenemente no Pentecostes, vinda do Espírito Santo. Que nos fatos da vida, assim como na Bíblia, percebamos a presença de Deus conosco, de Deus com cada um de nós. Isto implica em refletir sobre os problemas e os desafios sociais, tão gritantes no mundo e em nosso país. Problemas que causam grandes injustiças, sofrimentos e desesperança aos nossos povos. A igreja é chamada por Jesus a produzir frutos de amor e dar esperança ao nosso tempo. Na liturgia de hoje, no Evangelho de João, em continuação às suas palavras de despedida, após a última ceia, no capítulo 16, versículos de 5 a 11, Jesus diz aos discípulos, Agora eu vou para aquele que me enviou. É bom para vós que eu vá. Eu enviarei a vós o Espírito da Verdade. Quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à minha justiça e ao julgamento. E Jesus continua, Quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim. Quanto à minha justiça, eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E quanto ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. Durante esta sua fala de despedida, Jesus fizera referência ao Espírito Santo, um Espírito de verdade, que ensinará tudo aos discípulos, aos que vão continuar o que ele iniciou. Agora, comunicando sua partida de volta para o Pai, Jesus repete o anúncio do envio do Espírito Santo. É o Espírito da Verdade e do Amor que revela o pecado dos poderosos deste mundo, os quais rejeitam a proposta de Jesus em sua instauração de um mundo de justiça. Contudo, o chefe deste mundo, que com sua ambição semeia a miséria e a guerra, busca sua própria morte. Jesus fala em sua partida o que causa tristeza nos corações dos discípulos. Sentir-se-ão sós em um mundo de conflitos. A partida de Jesus é o fecho de sua vida e foi plenitude de dom, do amor aos discípulos e ao mundo. O amadurecimento da compreensão da vida de Jesus exige tempo. O Espírito fará os discípulos verem que os valores oferecidos pelo mundo levam o pecado da rejeição a Jesus e que em Jesus está a fonte da vida. Verão também que o anúncio da justiça feito por Jesus é a proposta ser assumida na construção de um mundo novo e que a estrutura opressora do mundo e seu chefe estão condenados. É o Espírito da verdade e do amor que torna Jesus presente entre os discípulos, iluminando-os e fortalecendo-os na sua missão renovadora. Amado irmão, amada irmã, o programa está chegando ao final. Espero poder encontrá-los no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição de seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria da sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E, vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.